Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um videozinho de Princess Peach Showtime E agora nós estamos no segundo andar, né? Na verdade primeiro andar, né? Porque lá era a terra, desculpa Primeiro andar, que eu falo o segundo, porque lá se fosse o primeiro, aqui seria o segundo, mas enfim, vocês entenderam Vamos ver agora quais são as pits, né? A gente vai começar pelo primeiro, quer dizer, dá pra gente fazer qualquer ordem Mas nós vamos fazer como se fosse do lado de baixo, né? Do terra Vamos começar aqui pelo segundo ato, o castelo e os fantasmas, que é a pit espadachim Vamos começar novamente os atos, então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito Para nos ajudar e bora você ver a animaçãozinha quando você coloca lá pra se inscrever, enfim, e até pra curtir também Tá bom? Então bora lá, segundo ato, o castelo e os fantasmas, bora lá Estou empolgado, esse jogo tá muito bacana Vamos ver agora este primeiro andar, né? Do teatro aí Como que vai ser, né? As... Porque nós temos outras... Outras pits, né? Nós temos outras... Outros tipos, vamos lá Ah, ela já começa como pit espadachim Beleza, vamos lá, esse é o segundo ato, hein? O castelo está sempre cheio de gente, é muito estranho De silêncio Hum, tô vendo que vai... Esse cartel agora está sob meu poder E todos os intrudos no castelo Cairão Espadachim Ah, você é espadachim, por favor, você precisa nos ajudar Os vilões malvados nos trancaram aqui Vamos lá, então Toma essa Toma essa Salvamos eles Beleza, será que tô... Será que tem esplendida pra cá? Não tem nada pra cá, né? Vamos lá Ó, agora já... O segundo ato já começa Nossa, quantos Vambora, pit Pegamos a primeira... Ó, essa aqui tem menos, hein? Tem menos esplendoritas Será que tem coisa pra cá? Aqui, ó, ó Tcharam! Quando já acende a luz, já dá pra saber que é Isso Tem coisa pra cá? Ai, meu Deus E aqui, tem coisa? Tem coisa lá pra cima? Não sei, será que tem? Não, né? Não Ah, tinha coisa com essa? Só tinha isso? Tem mais nada? Não, né? Eu acho que não, espero que não tenha mais nada, né? Normalmente tem mais esplendorita, mas... Ah, não, pensei que era coisa lá em cima, não é Não, meus patatinhos, estamos com medo Socorro O que está acontecendo? Ai! Toma essa! O que é isso, mano? O que é isso? Como é que eu pego eles? Eu vou ter que pegar... Peguei um Que isso, mano? Muito bem, formidável, esparachim! Olha aí! Vamos lá! Seguimos! Tá ficando mais interessante, hein? Você, vou te derrubar outra vez Não vai não! Porque eu vou te dar... Meu Deus! Vai me derrubar aonde? Que bosta, hein? Eu peguei tudo? Negócio pra cá não, né? Isso! Eu peguei tudo? Acho que tem, né? Não sei! Eu acho que peguei Ai, meu Deus Caraca, velho Aqui tem coisa, ó Sempre nessa marquinha no chão Dá pra ver, ó Tá vendo? Na marquinha dá pra gente ver que é alguma coisa, hein? Ixi! Ixi, eu não vou conseguir, eu acho, hein? Tem que ser sido no time Eu acho que eu não vou conseguir Não dá pra fazer de novo? Não dá Caramba, eu acho que não... Não Não Acho que a gente perde Olha, achei! Realmente, voltou aquele lá, hein? Era pra ter conseguido Quanto eu teimosi Espera aí E agora vai ficar faltando só uma daquela que a gente perdeu Que pena, hein? Não sou eu, tá, gente? É ela que foi sozinha ali Caramba, que da hora Olha, olha, olha essa pit Agora é com o grandalhão aí Isso, como é que eu bato nele? Eu tenho que ficar de frente pra ele? Eu tenho que ficar de frente pra ele? Como é que eu... Eu tô tentando descobrir, galera Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não consigo Eu não... Ela tá só desviando Ah, agora eu fui burro e não fui Caraca, velho Olha lá Ele só pega, mas como é que eu faço? Olha lá Eu não consigo bater nele Olha lá Eu não consigo bater nele Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Espera aí Consegui Agora sim Já tô vendo que vai vir coisa ruim Peguei um coração, pelo menos Tá, vamos lá Agora já descobri Já peguei o time Já peguei o time disso aqui Tá bom Vamos ver Ah, não deu Ele tem que tá vindo bem pra mim Quer ver? Hum, perdi o time Pera aí Tá lá Você conseguiu Isso foi incrível Olha isso Conseguimos Faltou só aquela, galera A gente ia fazer 100% nessa Mas tudo bem Olha que belíssima A nossa espadachinha Muito bem Parabéns Ui, eu não peguei o laço Tem uma fitinha Hum Eu não achei a fitinha Não sei a fitinha Acho que dá a roupa, né Acho que é a roupa dela, né Acho que a fitinha é a roupa Bom, tudo bem Lembrando que nós estamos apenas jogando 100% Como disse pra vocês Nós vamos fazer Ou numa live Ou num vídeo Pegando tudo que resta Tá bom? Então não se preocupem com isso Aqui vai ser apenas a gameplay Direto Pra vocês Tá bom? Finalizado o segundo ato Da espadachim No próximo Obrigado Apesar de não termos encontrado a esplendista Espadachim O espetáculo parece ter voltado ao normal Olha Opa, isso era da estimada Esplendista espadachim Ouvir dizer que a essência da esplendista É concedida apenas aos artistas Dignos de papéis principais Que incrível, Peach Isso significa que você é digna De possuir a essência da espadachim Tem alguém aí? Parece que vem do subsolo Vamos dar uma olhada Eita O que será, hein? Caramba, gente Olha quanta sala Que estranho O subsolo não estava Assim antes Ah, aposto que agora Podemos ver coisas Que não víamos antes Porque a essência da espadachim Foi concedida a você Socorro Alguém consegue me ouvir? Vem lá de dentro Vamos entrar pra ver Bom, galera Vamos entrar pra ver então Vamos lá Vamos ver o que que é isso Não sei o que será isso Estranho, né? Realmente, assim Parando pra pensar Esse jogo vai ter coisas Que a gente nem imagina Que vão surgir Tem mais? Eita, nós Esse cenário está todo destruído Que sinistro Não parece ser um De nossos espetáculos Vixe, precisamos Se acautela ao avançar Meu Deus Aqui tem coisa, ó Caramba, galera Que coisa sinistra Olha, esse daqui tem mais É tipo um outro ato Mas Eu não sei dizer É tipo uma continuação Só que no subsolo Bom, já que a gente entrou Vamos continuar Socorro Eita Tem coisa aqui, hein Olha A tia estava escondida ali, hein Que isso, mano? Ela não bateu Caraca Olha Que belíssima Tem coisa pra cá, hein Pegamos aquela fitinha, né Que faltava Faltou no outro, né Meu Deus Eu quero pegar Esse negócio aí Alguém me ajude Por favor Caramba, galera Olha isso É a esplendice Espadachim Não se preocupe Estamos a caminho Vamos lá Essas roupas Quem é você? Essa é a Estela? Cuidado Este lugar Em nome de MandaUvaRuby Acabarei com você Meu Deus Um chefe Toma essa Toma Vambora Você não engana Você não me engana Seu Que isso, mano? Ai, meu Deus Tá Toma Toma Não Não Deu certo Deu bom Nossa Pensei que eu tinha perdido Meu Deus Obrigado por me salvar Precisamos sair daqui Ah Um ataque surpresa Eu bloqueio Você ataca na hora certa Olha Conseguimos É o terceiro ato É o terceiro ato Foi o terceiro ato Galera Eu não sabia Olha Nova fita para a Estela Que legal A gente jogou O segundo E jogamos O terceiro Da Espadachim Que da hora No subsolo Então é o terceiro ato Vamos ver Vamos ver para onde a gente vai Agora eu fiquei perdido Não sei A gente tem que voltar lá Para querer andar Lá que a gente estava Enfim Olha que legal E imaginar que eles prenderiam Os esplendistas Nos seus próprios palcos E restabelecermos a ordem Nos outros espetáculos Conseguiremos libertar Os outros esplendistas Obrigado por me libertar Eles roubaram meus poderes E me prenderam aqui Quanta crueldade Realmente Agora volto ao meu papel De empunhar a espada Para proteger os outros Estou profundamente agradecida Obrigada Vamos voltar ao primeiro andar Vamos voltar lá Ah, então tá bom Então vai voltar ao primeiro andar Que susto, hein Pensei que ia ficar aí Como é que a gente volta para lá? Vamos voltar para lá, galera Porque Aqui, ó Todo esse daqui Vai liberar tudo Das Das outras que a gente tiver que salvar Então tem bastante coisa, hein Tem bastante coisa para fazer Para salvar os atos De cada Se for seguir o da espada Xim Vão ser três atos De cada um, então Vamos subir novamente E agora voltando aqui Ao primeiro andar Certo Vamos continuar E este Agora no próximo vídeo Nós vamos aqui na Infiltração Curtiva Se você curtiu Este episódio Deixe aquele like Se você for novo Se inscreve no canal E comenta aí o que você está achando Porque está sensacional A pitch Então nós vamos continuar daqui Lembrando que este daqui é novo Primeiro ato Da infiltração furtiva É uma pitch Curtiva, né? Acho que é isso Pitch furtiva Se eu não estou enganado, né? Porque tem a pitch detetive Então É isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E eu Fui!